Música 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 Fala aquele cruzeiro acho que cinco dia Uma semana né Subindo o rio Descendo tipo do duro Aquele plant mais da Larissa Que Mmë Foi lá para agosto daqueles lados Música 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 Cantinho, vem bebê, vem tudo. Quando tiver um bebê, tem que pegar um bebê. Quando tiver o nosso anócio, a senhora fica perto aqui e logo se vira. Adota, vamos entrar na fila. Então eu vou adotar sozinho, depois mais. Quando tiver o canto, eu entro na fila sozinho aí. É obrigado. Os solteiros também hoje estão conseguindo as crianças. Uma menina com a boneca parecendo um menino. Esse aqui é para embarcar, esse lado. Tem coruça, pesquisa garrafa. Muita gente vai em criança. Tem muita criança. Portugal agora está em 15 anos. E aí, grande? Nasceu bastante criança em Portugal agora. É, que ela vai com a bunda toda queimada também. Não dou 18 anos. Talvez tem as meninas que querem 17, 18. É o hormônio do frango. É o hormônio do frango, né? O frango está acabando esses dias de menino. É o hormônio do yogur, essas coisas. Está vendo que tem na praça? Olha só. Vamos comer, irmão. Está como o Kennedy da Naga. Ali para ele dar um pega daqui para ali. Aqui na Europa o povo sai com o menino para tudo que vem da água. Você não viu o marido do bairro, que eu chamo? Aquela que foi lá para o lado da Espanha, conosco, em 2019? Ah, sim. Bárbara. Já acabei. Não quer mais não. Ainda a gente vai andar de barco, vai comigo, pode voar. A gente vai andar de barco, vai andar de barco, vai andar de barco, vai andar de barco. Ali já vai andar de barco, vai andar de barco, vai andar de barco, vai andar de barco. Vai andar de barco, vai andar de barco, vai andar de barco. Acho que ele sabe viver. Aí toda casa tem um carrinho, né, Betcê? Toda casa tem um carrinho, né? Para ficar a cara aqui. O barro está dando seria, né? Não. A gente vai andar de barco, vai andar de barco, vai andar de barco, vai andar de barco. Não é bom? Sim. Marina, aquele, que é localizado de cueca, rapaz? O que é localizado de cueca, esses meninos aí? O pessoal lá do Amazonia? Aquele está com um shape bom, aquele, shape meio físico do meio. Não, aquele aqui parece que é ruim. É, parece que é.